Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês por que os girl groups da quarta geração tem feito mais sucesso na Coreia. Por que elas tem feito mais sucesso do que os boy groups? Até porque se a gente for analisar a história da música, homens sempre venderam mais, né? A gente tem esses paralelos aí de consumo na música pop, então por que agora a gente tá vendo uma era onde as mulheres tem despontado mais nos charts coreanos? Ah não, muito tempo atrás o nosso grande amigo Dan. Kei Dan aqui do Youtube fez um vídeo que na nossa opinião foi o melhor vídeo que a gente viu no KeiTube esse ano. Sim, foi feito uma análise maravilhosa Uma análise sobre a quarta geração, né? É, de por que os grupos da quarta geração ainda não aconteceram na Coreia. Por que os grupos ainda não são tão grandes quanto os veteranos de indústria da segunda e terceira geração. Então assim que acabar esse vídeo a gente encoraja ir lá dar uma olhada na análise dele que também tá excelente mas a gente pegou a inspiração desse vídeo dele e a gente vai aprofundar um pouco mais e um pouco além na análise que ele começou a fazer, despertando isso na gente aqui no KeiTube. Sim, temos aí um problema que da quarta geração ainda não ter cravado o seu lugar na indústria, que nem as gerações anteriores, mas dos poucos grupos que já estão no caminho de se consolidar como grandes atos dentro da indústria do entretenimento coreano, a gente tem visto uma similaridade entre eles que são todos Go Groups. Então a gente te encoraja ficar até o final desse vídeo porque assim como a análise que a gente fez na semana passada que a gente vai deixar aqui nos carros sobre o Jay Park e o PSY reescrevendo a história do K-Pop com o talento e o bom gerenciamento dos dois enquanto CEOs das suas empresas, fica até o final que com certeza vocês vão adorar essa análise também. Mas antes a gente vai partir pra análise, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que a gente vai comentar aqui e segue a gente nas redes sociais também é muito importante. Nem ser nosso amigo interage com a gente. Instagram, TikTok, tamo junto. Nós que acompanhamos música coreana sabemos que a gente gosta de dividir por gerações o K-Pop, né? E a gente sabe também que isso não é um consenso, essa divisão de gerações não é um consenso entre todo mundo. Mas a gente tem que explicar só um pouquinho pra vocês da virada da terceira pra quarta geração porque isso influencia muito na análise que a gente vai trazer pra vocês. Tem uma revista sul-coreana chamada Idology e ela é considerada uma publicação muito renomada quando se trata de K-Pop. E de acordo com essa revista a gente tá na quarta geração. Essa geração que teve o seu start, o seu começo ali em 2017 pra 2018. E o que aconteceu pra ter essa virada? Porque aí que buga o pessoal. Aí que buga a galera. Porque sempre a gente foi por décadas, né? Por décadas. Só que o início da quarta geração ele foi meio abrupto, ele foi meio do nada, ele foi meio forçado a acontecer. Porque o que aconteceu especificamente em 2017 que mudou todo o cenário do K-Pop? Isso aconteceu. A gente conseguiu ver pela primeira vez um grupo de K-Pop furando a bolha dos Estados Unidos principalmente. Porque a gente sabe que o mercado estadunidense é um mercado extremamente difícil de se entrar quando você é estrangeiro. E principalmente quando você não canta inglês. E apesar de vários esforços de outras pessoas, de outros grupos anteriores e até conseguiram entrar nos Estados Unidos, foi a partir de DNA que a gente viu o K-Pop se tornando mainstream mesmo. Aquela coisa que todo mundo escuta, todo mundo já ouviu falar. E apesar da gente ter visto o BTS no início do ano já começando a cravar esses caminhos aí pelos Estados Unidos, ganhando o Top Social Artist da Billboard, foi ali naquela apresentação de DNA que meio que tudo mudou. E a crescida que a gente vê o BTS tendo e em consequência outros grupos dentro dos Estados Unidos a partir disso, transformou totalmente todos os grupos que viriam a partir dali. Porque se a gente tinha grupos antes que debutavam pra Coreia e apenas pra Coreia, e no máximo de avanços internacionais que eram muito fortemente feitos, seria ali pra um Japão e pra uma China, agora a gente tá vendo o nascimento de grupos de K-Pop que já não se importam tanto quanto antes, só com a televisão ou com music shows. A gente já vê o K-Pop sendo distribuído e pensado igualmente tanto pra Coreia quanto pra audiências internacionais. Então a gente não pode dizer que grupos que vieram a partir de 2018 tem a mesma formato e estrutura de divulgação do que grupos que debutaram em 2014, 2009. Não dá pra dizer que é a mesma coisa. A gente tá vendo muitas promoções de grupos sendo feitas internacionalmente, nos Estados Unidos principalmente, e a gente tá vendo grupos sendo marketeados globalmente. E não só mais apenas pra Coreia ou a Ásia. E não que a gente não visse isso antes, igual a Isa falou, que a gente já tinha grupos que tinham tentado esforços internacionais, até que pra época muito bem sucedidos. Só que era um grupo aqui, outro ali. Hoje todos os grupos que a partir de 2018 debutaram fazem esses esforços internacionais e da mesma forma tem tentado conquistar também a Coreia. Por isso que difere a quarta geração das outras. Sim, porque não é uma questão de um grupo vai tentar e outro não. Todos os grupos estão assim, não é uma novidade mais. O mercado global da música já está em mente no debut desses grupos. E a partir de 2018 a gente viu grupos como como Ateez, Stray Kids, The Idol, TXT, Itzy, Expa e Luna. Grupos que já estão na quarta geração, já debutaram na quarta geração. Agora que a gente apresentou pra vocês como que surgiu a quarta geração e alguns dos grupos que fazem parte dessa geração, a gente vai de fato começar a nossa análise aqui. E pra começar a gente precisa falar da importância dos charts na Coreia. Os charts eles medem as vendas digitais das músicas. E essas compras em formato digital, pra muitos grupos, é a principal fonte de renda que eles têm. Também é o fator principal utilizado pra dar os famosos wins às emissoras de TV e as premiações no final do ano. Os charts eles representam o que a Coreia está ouvindo. O que a Coreia olhou e falou gostei dessa música, vou comprar. E na quarta geração, quando a gente vai analisar os charts, principalmente o top 20 dos charts, a grande maioria da que a gente encontra da quarta geração são grupos femininos. A gente fez uma análise aqui, olhando os quatro major charts que a gente tem na Coreia, que é o Bugs, o Dini, o Flow e o Melon. E a gente vai mostrar pra vocês aí como que tá o top 20 agora. A gente tá gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 3. Então é a data mais recente que a gente pegou. No Bugs, o Expo em segundo. Temos também o Stacey em sétimo lugar, o Enhypen em oitavo e o Itz em décimo sétimo. No Dini, o Expo aparece em terceiro lugar e o Stacey em vigésimo. No Melon, o Expo em quarto, o Stacey em décimo primeiro e o Itz em décimo quinto. Já no Flow, o Expo em quarto lugar, o Stacey em décimo e o Itz em décimo oitavo. Vocês estão percebendo que em sua maioria são grupos femininos? A gente tá falando aqui das posições dos grupos da quarta geração, mas se você for olhar o top 20 até o top 50 em sua esmagadora maioria, comprimido de solistas e grupos femininos. E quando a gente vê também a estabilidade nos charts, isso a gente já tem que também fazer uma análise mais aprofundada, e a gente sugere que até você vai pesquisar, título de curiosidade, a estabilidade das músicas dos grupos da quarta geração que foram lançadas por agora. Geralmente, na hora que a música debuta, é a hora que a fanbase vai mais fazer esforço pra comprar aquela música, pra dar visualizações e ajudar a performance daquela música nos charts. O que que segura uma música ali, imutavelmente, no top 20? É os unique listeners. São as pessoas que vão fazer as compras digitais. O que que são essas vendas digitais, gente? São essas pessoas que escutam a música de forma orgânica, que simplesmente deparam com a música, ou porque foi indicada no YouTube, ou porque viu numa playlist no Spotify ou de um outro streaming service dentro da Coreia, já que nós estamos falando de K-pop. Então, muitas das vezes, músicas gigantescas no mundo, músicas que estão aí bombando muito no cenário pop, às vezes a gente nem conhece tão bem o artista, assim. Mas são músicas estáveis, são músicas que estão à boca do povo. Então, geralmente, a gente vê os grupos masculinos até debutando fortemente, assim, nos primeiros dias e tendo uma queda muito brusca, e não sustentando a estabilidade deles nos charts, em vista das músicas das meninas, já que a gente pode falar aqui sobre Stacey, que é um grupo que debutou em 2020, que é totalmente quarta geração, a forma de fazer o som delas, na forma do look delas, na forma que elas estão se promovendo internacionalmente também. E elas estão aí com esse comeback delas, que já tem mais de dois meses, que é A$AP, que é uma das melhores músicas de 2021. Sim. Que hino do caralho. Maravilhosa. Uma lenda essa música. E olha a posição delas nos charts. Meninos que são rookies que não vieram da Big Three. Olha a instabilidade dela nos charts com uma música que já tem dois meses que foi lançada. É absurdo quando a gente compara, contanto que as músicas de outros grupos, principalmente masculinos, não têm se sustentado da mesma forma. Mas daí você pode se questionar, mas Natália, uma coisa que eu fico percebendo, já que eu sou uma pessoa curiosa a respeito dessas coisas de venda, é que os boygroups vendem muito, pô, fulano de tal é million seller, fulano de tal vendeu 800 mil cópias na pré-venda, fulano de tal vendeu 400 mil cópias no primeiro álbum. A gente tem que explicar pra vocês a diferença de vendas digitais e vendas físicas. As vendas físicas são importantes? Claro que são. Muito. Nós temos boygroups na quarta geração que são million sellers, mas as vendas físicas e vendas digitais, elas têm importâncias diferentes e elas mostram coisas diferentes pra gente. As vendas físicas, ou seja, a venda do álbum mesmo físico, ela diz mais sobre a sua fã base, o quanto ela é grande, o quanto ela é engajada, engajada, o quanto ela vai comprar o seu álbum, porque isso é no mundo inteiro. Quem compra álbum de artista são os fãs. As vendas digitais já são diferentes. As vendas digitais são mais orgânicas, porque uma pessoa que compra aquela música pra ouvir não necessariamente é fã do artista. Ela comprou aquela música porque ela gostou daquela música e ela quer ouvir ela mais vezes. Vamos dar um exemplo do Brasil pra vocês entenderem. Quais são os artistas mais ouvidos do Brasil, Nath? O estilo de música mais ouvido? Funk sertanejo. Você vê as pessoas comprando CDs de funk ou de sertanejo? Eu nunca vi uma pessoa na minha vida comprar CD de funk ou sertanejo. Exato. Mas são o quê? São as maiores celebridades atualmente que a gente tem no Brasil, são os mais ouvidos, se você for lá no Spotify, você vai ver que as músicas mais ouvidas são essas, e são as pessoas que a gente mais conhece, mais escuta. E a venda física nesse quesito não conta tanto. Os charts, eles representam o que as pessoas, no geral, estão ouvindo. Por exemplo, o chart da Billboard, né? A Billboard Hot 100. Se você for olhar o top 10, todo mundo conhece todas as músicas que estão aqui. Todas as músicas são extremamente ouvidas, você escuta em todos os lugares. Mas as vendas físicas podem ser que não sejam tão grandes assim. Estão expressivas, entendeu? A gente vê aí essa Astronaut in the Ocean. Quem nunca ouviu esse verso, gente? What you know about rolling down in the deep? A gente pode citar também Levitating da Dua Lipa, que apesar de nunca ter conseguido chegar aí no primeiro lugar das paradas, é uma música extremamente estável no chart. É uma música que basicamente está sendo promovida organicamente há mais de um ano junto com o Future Nostalgia. É muito louco como essa coisa da estabilidade nos charts é o que conta para fazer uma música ser um smash hit. Aquele hit lista A, gente, que está sempre no top das paradas da Billboard, que está sempre aí no top 100 do Spotify Global. E é essa a diferença entre as vendas digitais com as vendas físicas. É muito importante para os grupos financeiramente também. E para unir ainda mais a fanbase e mostrar a relevância desse grupo em tamanho de fandom, as vendas físicas, mas as vendas digitais são extremamente importantes para a popularização tanto do nome desse artista no mainstream, quanto no status de celebridade, tornando aquela música mesmo um smash hit. Se a gente for olhar as donas da estabilidade desse último ano na Coreia, que são as meninas aí do Brave Girls, que depois que Ronic é uma música até antiga delas, veio a viralizar e se tornou um dos maiores hits que a Coreia já viu em anos recentes. Inclusive, a gente fez história das Brave Girls aqui e como é que elas podem mudar o K-pop com essa forma aí que elas hitaram inesperadamente. A gente vê uma coisa muito curiosa. Quando a gente vai olhar o número de vendas físicas de álbuns das meninas do Brave Girls, elas venderam pouco mais do que 20 mil cópias, o que é muito inferior em números a grupos da quarta geração que já chegaram aí na casa de quase um milhão. Só que, por exemplo, quando elas foram entrevistadas pelo One Hook, do Super Junior, que é o Mendêncio do Super Junior, gente, o Super Junior é um dos maiores grupos, os reis da Hallyu, literalmente, esse é o apelido do grupo. Ele falou, o One Hook na entrevista, falou que ele estava nervoso porque ele via as Brave Girls como celebridades. Vocês têm noção disso? O One Hook, do Super Junior, um dos maiores grupos da história do K-pop, vê as Brave Girls como celebridades, mesmo elas não tendo vendido tanto. Por quê? Porque elas estão ali nos charts totalmente estáveis, elas não saem no top 10, não saem. Agora que a gente já analisou a importância dos charts, o que os girl groups estão fazendo que os boy groups não estão fazendo? Tem uma coisa muito importante que a gente precisa explicar pra vocês, que é a construção de uma música, a engenharia de uma música. Tem uma série na Netflix que chama Explicando, e um dos episódios da primeira temporada é Explicando o K-pop. E em uma das partes desse episódio, eles explicam como que se dá a construção, a engenharia de uma música de K-pop. E eles explicam muito isso dando o exemplo de I Gotta Boy, do Girl Generation, que é um clássico do K-pop. É uma das grandes músicas responsáveis por trazer muita gente pro K-pop. E analisando essa engenharia da música, eles percebem que em músicas de K-pop, principalmente em I Gotta Boy, tem a junção de vários estilos de música em uma música só. Em I Gotta Boy, a gente consegue ver nove estilos de música sendo mesclados ali. E outra, eram os gêneros mais relevantes da época. Eles pegaram os gêneros mais relevantes e misturaram em uma música só. Isso a gente consegue ver acontecendo de novo agora com Next Level, do Espa, que é uma música que tem vários estilos juntas, numa música só. E a gente vê que ainda funciona, porque a Espa está totalmente ali no chart, sem descer, sem cair. Uma instabilidade que a gente, como fã ocidental, quando a gente estava dando uma olhada na internet, logo que Next Level saiu, o que a gente via? Críticas massivas à sonoridade e engenharia da música. Ninguém estava entendendo o conceito, ninguém estava entendendo a construção da música, que é a mudança repentina de gêneros no meio da canção. Só que aquela coisa, gente, a gente tem que entender uma coisa. Essa música foi totalmente construída por engenheiros de som coreanos, que entendem do mercado coreano. É a toa que pra muitos de nós, apesar de ser uma teoria alienígena, uma música dessa possivelmente irritada aqui no Ocidente, a estabilidade delas está sem tamanho lá na Coreia, porque funciona pras audiências coreanas. E nós achamos que é isso que os girl groups têm entregado, que talvez os boy groups não têm. Se a gente vê os grandes boy groups da quarta geração, a expressividade deles em vendas pode ser muito grande, mas em charts é quase nula. A gente ainda não viu ainda grandes performances de solos e músicas de boy group nos charts coreanos. Ou seja, as pessoas na rua não estão consumindo essas músicas da forma que a gente tem visto aqui no Twitter Brasil, por exemplo. Qual que é a diferença da construção dessas músicas? A sonoridade, a sonoridade muito ocidentalizada pra essas canções dos boy groups da quarta geração, apesar de apetecer massivamente às audiências internacionais, já que o mercado ocidental é algo a se conquistar também pra boy groups e girl groups da quarta geração, não é algo que tenha apetecido tanto os coreanos assim. Por isso que a gente tem visto o reinado ininterrupto de girl groups na Coreia. E como a gente já disse anteriormente, Stacy é um grupo que tem se mantido ali totalmente estável no charts, mesmo com a música de meses atrás. E se a gente for olhar a produção da música, as músicas delas são produzidas por uma dupla chamada Black Eyed Piercing. E essa dupla é responsável por grandes sucessos do K-pop. Muitas músicas do Twice como Cheer Up, Titi, Fancy, Like, músicas como Roller Coaster e Gotta Go da Chunga, Touch My Body do Sister e muitas outras músicas. Dandaram! Dandaram! São músicas que fizeram extremo sucesso e barulho na Coreia. Dandaram, ano passado, durante muito tempo, tinha sido a única música de grupo coreano que tinha pegado um all-kill. Exatamente. Então vocês conseguem ver que essa dupla, ela consegue, ela sabe o que a Coreia gosta e já produziu muitos hits pra lá. E não foi diferente com Stacey. Esse app tá aí totalmente estável no charts. Já entrou, né, na história do K-pop essa música, com certeza. Então a gente consegue perceber aqui que o que está acontecendo é que os girl groups estão fazendo músicas que a Coreia gosta de ouvir. E isso reflete totalmente nas vendas digitais desses grupos. Não é à toa que os grupos estão infinitamente mais consolidados dentro da Coreia. A gente acha que o fato que a quarta geração veio muito abruptamente, não era uma coisa tão planejada assim, todo esse olhar pro mercado internacional, porque ninguém imaginava o fenômeno de 2017 acontecendo no K-pop, eu acho que talvez isso tenha, não prejudicado, mas colocado muito ênfase no mercado de cá e esquecido um pouco do mercado de lá e da sonoridade. Então eu acho que é essa coisa ainda que não fizeram a sonoridade dos boy groups se encontrar totalmente. Porque a ECEP é uma música que é construída perfeitamente. Eu acredito que é até melhor do que Next Level nesse quesito que eu vou explicar agora. A ECEP tem uma engenharia de música bastante friendly pros ouvidos coreanos, mas não é tão diferente assim pra nós aqui do Ocidente. Então é passível de menos críticas da grande massa ocidental que houve em K-pop. Então eu acho que isso que Black Eyed Piercing faz muito bem e talvez seja isso que falta na engenharia e na construção de músicas dos boy groups coreanos daqui pra frente. Conseguir casar com o que o internacional gosta de ouvir e o que o coreano gosta de ouvir, porque dá pra casar! Dá pra casar! Dá pra casar! Dá pra casar! Consegue agradar gregos troianos aqui! Apesar de que a gente é cadela de I got a boy, Next Level e afins. Mas enfim, dá pra casar! Dá pra casar! Então é hashtag dá pra casar e bora casar, porque os boy groups merecem. Eu acho que eles vão ter o seu momento no sol de brilhar. Com certeza! Só não chegou ainda, mas vai chegar. Mas a gente trouxe essa análise aqui pra vocês entenderem o porquê de talvez ainda não ter chegado o momento desses meninos de brilhar na Coreia. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta, engaja muito! Sim! Manda pra todo mundo! Se você chegou até o final, comenta aqui, chega até o final. E é isso. Um beijo! Anião!